Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao conteúdo virtual e no programa de hoje temos três vídeos. Para começar, vamos assistir Giramundo. Pode rodar! Oi gente, eu sou Aildo Serrão, escritor, poeta amazonense, nascido em Manaus, e hoje eu vou apresentar para vocês essa obra literária de contos fictícios autorais, Giramundo. Já está contido, como eu acabei de falar, três contos, e aí eu vou fazer uma breve apresentação para vocês saberem de antemão do que se trata. Então, vamos à leitura. O mundo gira e o universo conspira contra ou a favor da humanidade. Os distúrbios atuais são reflexos da alienação, da escravidão e da involução. O consumo da informação e da superficialidade das relações líquidas são alguns temas de relevância, sobretudo, para uma compreensão razoável acerca do caos atual e contidos nesta obra. Com os escritos deste opúsculo, pretendo incentivar o leitor a refletir a respeito de crises existenciais, da violência e da cultura do ódio, que só aumentam na atualidade, incentivadas e propagadas por discursos reacionários equados por todo o mundo. Reivindico o mundo melhor, para que assim possamos continuar sendo mantenedores da vida em suas mais variadas espécies. Conto 1 Se auto-intitulado, bandido profissional, achavam barato esse ramo, pois era galho fraco, e os parceiros de bandidagem, se organizassem também, tudo ficaria na mais harmonia. Chegaram ainda pela madrugada na loja Ouro e Plata, especialista em gemas raras, que ficava ali pelo centro da cidade, para mais uma atividade. Ao adentrarem esta loja, algo de errado aconteceu. O alarme disparou e logo em seguida, os homens cercaram o prédio, pôs chumbo grosso para todos os lados. Não teve choro nem vela, o BO era alto e não teve acerto. O jeito foi se entregar e tentar de alguma forma alguma negociação. Logo percebeu a trairagem do comparsa, que tomou com um tiro na perna esquerda, disparado pelos canas. E logo que logo dedurou todos os esquemas com promessas furadas dos policiais que amenizariam sua pena. Foi levado para o hospital, pelo SAMU. Jeff, sob porrada de cacetetes e chutes de coturnos, foi jogado no camburão. Tentou o acerto mais uma vez, mas não teve jeito. Foi empurrado numa cela e guisado pelos presos rivais. No dia seguinte, lia-se nas manchetes dos jornais mais importantes da cidade. Bandido mais procurado da cidade se enforca na própria cela. O outro, medíocre tabloide, publicava. Preso é morto por seus companheiros na cadeia. Ao descer da viatura, Jeff, o bandidão profissional, foi colocado numa solitária, onde o suicidaram. Conto número 2 O Observador Caminhava sob o crepúsculo e decidira que, dali em diante, tudo ia mudar em sua vida. O vento que lhe soprava o rosto aliviava, um pouco, a tensão de mais uma madrugada de embriaguez. No seu íntimo, pairava uma exaustão de todo aquele universo superficial. Não que ela se achasse melhor que seus amigos, pois, inclusive, admirava alguns. Contudo, estava entediada, sobretudo com a faculdade de cinema. Afinal, pensou que por lá encontraria pessoas interessantes, mas, na verdade, se deparou com as personificações do egocentrismo. A família, há tempos, se tornara indiferente e, nesta perspectiva, resolveu usar da reciprocidade. Nos fins de tarde, após mais um dia de estágio num estúdio de dublagem, como era de praxe, saiu com as poucas amigas que possuía para beber choppings e relaxar. Logo se habituou em ficar com seus pensamentos tacituros. Aquele era um momento sagrado. Ultimamente tinha uma sensação paranoica de estar sendo observada. Ficou com essa impressão desde quando parava para refletir a respeito das aulas de literatura, onde lia a respeito da morte e de assassinatos. Aquela literatura russa era envolvente. Submitamente lembrou-se de Dostoyevsky, Tolstoy, Mayakovsky. Lembrou-se, consequentemente, da machadinha do hermético Raskolnikov, da morte do agonizante de Ivan Illich e do suposto suicídio do poeta revolucionário. Há algum tempo, bebia, usava barbitúrico, isópio, constantemente. Mas, tempo depois, resolveu se injetar. E aquela paranoia delirante não cessava. Resolveu sair por aí pela noitada. Agora, um tanto grogue, zigue-zagueava pela madrugada. Chegou à praia, sentou-se de frente ao mar, caiu na água. Momentaneamente, sentia-se mais leve. Voltou a caminhar pelas ruas quase desertas. De súbito, surgiu um assaltante encapuzado, advertindo-lhe. Isso é um assalto. Eis que Justine foi mais rápida que o ladrão e disparou com a sua beireta contra o bandido que saiu correndo em disparada, baleado de raspão, mas revidando também disparos de sua pistola automática contra sua vítima. A moça atônita ouviu um grito. Justine! Nesse momento, ela se deu conta de uma luz resplanescente e logo percebeu estar sem roupas, saindo do mar. Justine! Exclamou mais uma vez o observador. Já está na hora de seguirmos. A luz oriunda do observador mostrou a jovem Justine quando o disparo da arma do bandido acertou-lhe o peito fatalmente. Mas ela, Justine, viu a si mesma tombando no chão. Conto 3 A presunção Um rapazola chamado Alfredo, recém formado em design de interiores, foi convidado por um amigo de profissão para uma confraternização de fim de ano. Ambos os moços tinham gostos requintados e afinidades absolutas. Ao chegar ao palacete de Vitor, o amigo convidado ficou impressionado com a pompa do evento e com a elegância dos convidados. Todos comiam e bebiam à vontade, como no verdadeiro banquete dos deuses. Eis que um bêbedo roto começaram a chamar a atenção de alguns convívios no recinto, mas sem nenhum alvoroço anormal. A embriaguez do homem fazia-os zigue-zaguear pelo salão da festa, cumprimentando e sendo cumprimentado amistosamente por todos. Alfredo conversava e gabava-se a respeito de sua antiga amizade com o novo rico Vitor. Subitamente, para sua surpresa, o homem alcoolizado aproximou-se da mesa no qual estavam os amigos de profissão, que tagarelavam sem parar. Este mesmo senhor, que havia se aproximado, cochichou algo aos ouvidos de Vitor, que se retirou apressadamente para receber outros convidados bem importantes. Todos cumprimentavam o velhote, grogue, sem receio algum. No entanto, Alfredo decidiu manter certa distância, mas logo o senhor embriagado caminhou em sua direção. E o rapaz, preconceituoso que era, ignorou-o severamente e imediatamente o repeliu com notória respidez, dizendo-lhe, não me dirija a palavra, seu bêbedo fétido. Todos que estavam próximos daquele disparate ficaram surpresos. Ao retornar, Vitor não entendeu muito bem o que havia acontecido, e somente depois, os outros amigos relataram o destrato pelo qual seu pai, alcoólatra, havia passado. Dias depois do incidente, Alfredo tentou desculpar-se com seu amigo, mas foi advertido pelo Fidalgo, que exclamou-lhe, abre aspas, apesar de tua prepotência, confiarei na tua competência e faremos o contrato profissional. Para tanto, necessita-se pedir desculpas ao meu pai, que é dependente químico e há alguns anos faz tratamento contra o alcoolismo. Alfredo, cabisbaixo, resolveu refletir sobre os seus valores e sua realidade para com as demais pessoas. Gira mundo, eu espero que todos tenham gostado, e é isso, acessem o nosso canal, façamos valer a pena a literatura produzida em Manaus, no estado do Amazonas, como todo. E agora vamos para o segundo vídeo do programa de hoje, com vocês, lavadeira. Eu sou lavadeira, eu sou lavadeira, eu sou lavadeira, Eu sou lavadeira, o rosto sem nome, o corpo cansado, o braço cansado, o corpo com fome. Oh, Antônio, por que não me ajuda? Oh, Antônio, por que não me ajuda? Lavo o dia, lavo o tarde, lavo o tarde, lavo o dia. Trago dinheiro pra casa, me dê afeto e sorria. Eu sou lavadeira, eu sou lavadeira, eu sou lavadeira. Eu sou lavadeira, eu sou lavadeira, eu sou lavadeira, o rosto sem nome, o corpo molhado, o corpo com fome. Eu sou lavadeira, eu sou lavadeira. Eu sou lavadeira, eu sou lavadeira. Eu sou lavadeira. Trago dinheiro pra casa, me dê afeto e sorria. O que é isso? Tchau, tchau. 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 raiz lisa, e era uma forma de eu me aceitar, né, que eu não me considerava negro, eu me considerava, tipo, ah, eu me considerava pardo, porque é o mais perto que eu consigo chegar da branquitude, né, acho que se eu me passar por branco, eu consigo ser mais aceito, só que nunca foi assim, mesmo eu tenho todos esses estereótipos e esses preconceitos comigo mesmo, eu ainda era discriminado na rua, né, eu ainda era taxado como o garoto que entra no supermercado e as pessoas tem que ficar de olho porque pode roubar a qualquer momento, eu era abordado pela polícia quando criança, várias e várias vezes, só pelo simples fato de eu ser uma criança preta e não tá arrumada como um padrãozinho branco de elite, né, e essas coisas, observando os dias de hoje, é, fazem eu repensar como eu tive uma infância infeliz, como eu tive uma infância triste de não poder ser eu, de não poder ter orgulho da minha cor, e apesar do meu pai ser preto, é, eu tinha, chegava até ter vergonha dele, porque pra mim, é, a sociedade conseguiria me aceitar, me achar bonito, me achar perfeito, eu conseguiria, é, abrir as portas, é, de profissões que eu queria ter, se eu fosse branco, se eu fosse mais claro, né, e hoje tendo essa visão, eu chego à conclusão que minha infância não foi uma infância boa, uma infância bem deprimente, porque uma criança que não tem orgulho de si mesma, não tem orgulho das suas raízes e não foi ensinada isso, é, ela se transformou em uma criança vazia, é isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Minha mãe é negra e meu pai é branco, quando minha mãe engravida pela primeira vez, surgiu medo e uma desconfiança por parte da família do meu pai, de qual seria a cor da criança. Quando ela enfim nasceu, meu pai teve que levá-la até a casa de sua mãe para poder provar que a criança não tinha nascido negra, no caso, parecida com a minha mãe. Quando eu estava no sexto ou no sétimo ano do ensino fundamental, minha sala de aula promoveu um concurso de beleza. Era um concurso de beleza bem formal, que consistia num ranking do menino mais bonito até o menino mais feio da sala. Na época eu fiquei bem surpreso que eu fiquei entre os meninos mais feios, mas o que me mais surpreendeu é que os dois meninos mais feios da sala eram os dois únicos não brancos. Eu era um deles. Quando adolescente, ainda na escola, eu fazia parte de um grupo que seguia o movimento emo. Um movimento crescente na época. Infelizmente, eu não tinha dinheiro para comprar os principais acessórios que caracterizavam o movimento, como as pulseiras, as camisas de banda, os cordões. Mas a principal característica que tinha o movimento era o cabelo liso, aquela franja que sempre caía na frente do olho e você jogava para o lado sem nenhuma pretensão. Depois de muita insistência com a minha mãe, eu fui lá e alizei meu cabelo, para tentar se aceitar se aceitam no grupo. Não deu certo. Em 2020, quando a pandemia estava humanizando e as coisas voltando a abrir, eu fui lá e alizei meu e tive que conseguir um emprego, pois eu precisava me manter. Na minha primeira entrevista, o entrevistador falou para mim que se ele me chamasse novamente, eu teria que cortar meu cabelo. E assim eu fiz. Porém, isso gerou uma crise de identidade, pois aquele cabelo grande e cacheado era uma maneira que eu tinha de identificar-me com os meus. Porém, eu cortei. Para poder adaptar-me a um universo corporativo e branco que não me considera, que não quer que eu me expresse esteticamente ou verbalmente. Um universo que não me quer. 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 Amém. 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 Esse foi o conteúdo virtual de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser mais informações, é só acessar as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e também o nosso site, o Portal da Cultura. A gente se encontra no próximo episódio do conteúdo virtual. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti